A foto de uma pepita de ouro que circulou pelas redes sociais pode ter provocado uma corrida a um garimpo ilegal em Castanheira no Mato Grosso. É gente, esse sonho de fortuna, a promessa fácil de encontrar ouro embaixo dessas terras, fizeram várias pessoas largarem tudo. Muitos se arriscaram no meio da mata, nós acompanhamos essa aventura perigosa que já provocou até morte. Esta foto mostra uma pepita de ouro na mão de um garimpeiro. Ela foi divulgada nas redes sociais, viralizou e provocou a mais recente Corrida do Ouro no Brasil. O resultado dessa corrida foi trágico. O garimpeiro que segura a pepita foi morto, assassinado porque não disse onde encontrou a pedra dourada. Estas imagens mostram dezenas de homens cavando em busca de ouro. Povão e maria. O que o pessoal está pegando? Beleza, galera? Eles estão em uma fazenda na região de Novo Horizonte, no município de Castanheira, em Mato Grosso. Chegaram aqui atraídos por informações repassadas em redes sociais. Esse garimpo começou numa fofoca através de WhatsApp de garimpeiros, uma pedra, uma pepita, falando que achava ouro, de 100, 200, 300 gramas e começou esse vucu-vucu todo. Boa tarde, meu patrão. Você já ouviu falar de uma fofoca que saiu aí numa tal de Castanheira, que eu não sei onde fica isso? Uma fofoca é grande. Já foi mais de 100 aqui hoje de Ariponã. Lá para o garimpo lá, já ficou sabendo? Pepita de 100, pepita de 200, pepita de 300, ouro de pegar com a mão. Nós recebemos vários áudios de WhatsApp falando de um suposto garimpo na região lá de Castanheira. De fato, foi constatado que eles estavam lá, a uns 3 mil a 4 mil metros, no centro da divisa do vizinho. No outro dia, na terça-feira, dia 30, nós sobrevoamos a área, encontramos um pequeno foco de devastação, mas muito pequeno ainda, um barraco. Não demorou muito para que essa pequena área crescesse de tamanho. Cada dia que se passava, nós recebíamos mais áudios, vídeos, que estaria aumentando isso, chegando até 400 pessoas. Logo, o som da floresta mudou. Aqui não tem ninguém aqui que largou seu emprego, não. Aqui está todo mundo desempregado, está tentando, porque está desempregado. Se tivesse um emprego, ninguém estaria aqui. São homens que têm a esperança de encontrar dinheiro rápido. A profissão não é essa, meus pensamentos são outros, meus planos. É só dar uma equilibrada na minha vida e eu vou voltar a trabalhar na mão mesmo. Mas garimpeira é garimpeira, nunca muda. Garimpeira gosta de garimpe. Os donos da fazenda entraram com um pedido de reintegração de posse. Ninguém sabe, de fato, se existe ouro lá, onde está esse ouro, que jeito que eles falam que são dois garimpeiros que acharam esse ouro. Não sabe onde que eles acharam, como eles acharam. Um desses garimpeiros era Ulisses Pereira dos Santos. Segundo a família, um homem muito trabalhador. Meu pai teve dez filhos, né? Ele, como um dos mais velhos, ele foi um pai para nós. Ajudava meu pai a sustentar a família. E casou e foi seguir a vida dele. Ulisses seguiu a vida, casou, teve dois filhos, mas abandonou tudo pelo sonho do ouro. Ele se aventurou, quis ir, né? Como todos os outros, na esperança de achar alguma coisa, de achar ouro, de mudar de vida, de construir alguma coisa. A história de Ulisses é um bom exemplo de pessoas que nunca garimparam, mas se arriscam em um garimpo qualquer e acabam contempladas pela sorte. Os próprios garimpeiros admitem que, nesse momento, a pessoa é contaminada pelo que eles chamam de febre do ouro e nunca mais deixa de procurar o metal dourado. Foi justamente o que aconteceu com Ulisses, quando ele encontrou ouro pela primeira vez. Foi há mais de cinco anos, no município de Pontes e Lacerda, também no Mato Grosso, quando pelo menos cinco mil pessoas invadiram a Serra do Caldeirão em busca de ouro. Morra ali para cima, ali está tirando muito ouro. De grama ou de quilo? De quilo, amor. De verdade, o cara trouxe uma desse tamanho para nós ver ali, ó. Nós entramos nas galerias, a mais de 20 metros de profundidade, e testemunhamos o momento em que o garimpeiro encontra uma pepita de ouro. Ulisses também, pela primeira vez na vida, encontrou ouro. E realmente, no começo, ele achou um pouco de ouro ali em Pontes e Lacerda, né? E ele investiu em maquinário, e foi preso no maquinário, porque na época o garimpo não era legalizado, né? A polícia entrou e prendeu tudo, os maquinários queimou tudo, e ele perdeu tudo. Ulisses só não perdeu o desejo de encontrar mais ouro. Ele falou que só ia embora quando ele achasse uma quantidade razoável de ouro, para dar uma vida melhor para a família dele. As poucas notícias chegavam através das fotos, que sempre o mostravam em acampamentos improvisados, e em vídeos feitos em raros momentos de descanso. Nós está tudo blefado aqui, não imagina se nós tivermos dinheiro. Na linguagem do garimpo, blefado significa arruinado, quebrado, sem ouro. E bamburrado é o garimpeiro que encontra a riqueza. Ulisses teria bamburrado há pouco mais de um mês, quando ele foi para a Castanheira. Ao que se levantou, a vítima, juntamente com seus companheiros, achou uma pequena pepita de ouro, e teria sido deslocado no município de Aripuanã, cidade próxima, para vender. Rosana, moradora de Aripuanã e amiga de Ulisses, acredita que ele tenha feito um bom negócio. Na hora que ele saiu daqui, da casa aqui, a menina me informou, a menina que mora com ele aqui, que ele saiu, ela não sabe o total. Eu até falei para a família que era a base dos 4 mil, mas eu acho que era mais. Ela que saiu com um pacote, assim, de dinheiro. A foto, que foi postada em redes sociais, mostra uma pepita de 330 gramas, avaliada em quase 100 mil reais. Além dela, ele teria encontrado mais duas pepitas, de 70 e de 30 gramas. E a notícia de ouro brotando da terra se espalhou rápido e despertou a cobiça de muita gente. A vítima, posteriormente, retornou para essa região, no sentido de conseguir mais pepitas de ouro. E logo nos dias seguintes, houve uma concentração, aproximadamente, de 50 pessoas, no sentido de também localizar. Preocupado, Ulisses teria se programado para sair do garimpo, mas não conseguiu. Temos duas versões, né, do que poderia ter acontecido. Uma delas é que foram os próprios companheiros dele, que estavam ali com ele, que fizeram isso com ele. E outra versão é que chegaram alguns homens encapuzados, atirando. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou. É verdade mesmo, cara. Esses caras chegaram de noite lá, pregaram fogo, ninguém viu quem foi, nem nada, no escuro, você entendeu? E daí, eu não sei o motivo. Deu um tiroteio aqui no garimpo, aqui, e teve uma execução lá, tá? Os caras tiraram na perna de um e executou o outro lá. Mas no local do crime, restaram poucas evidências. Ele estava com algumas pedras numa mochila e uma quantidade em dinheiro, né? Só que sumiu tudo. Aí só assim, você queimou as coisas tudo, ó, queimou tudo. Foram os próprios garimpeiros que localizaram o corpo de Ulisses. Só que aí nós começamos a caçar, juntamos um bocado de garimpeiros, começamos a caçar. Ele estava a 300 metros longe do barraco, enrolado numa rede, todo amarrado. Aqui o menino aqui, Kester, ó, pode mandar o delegado vir aqui, ó. Quero dizer que o cara não está morto aqui, a covardia aqui, ó. A perícia constatou que ele morreu com um disparo no peito. E uma segunda vítima também foi identificada. Uma das vítimas tomou um tiro na perna e foi socorrido pelos demais integrantes ali que estavam junto, até o hospital de Ariponã. Mesmo depois do crime, nem todos os garimpeiros abandonaram a região de Castanheira. Dessa história, eles só absorveram, as pessoas só absorveram que tinha ouro lá, né? Nem se importaram que um homem morreu lá por causa desse ouro, né? Isso é tudo gente que está indo para o garimpo. Mas o trem lá está bom, já mataram um, balearam dois. No dia lá que nós fomos lá, tinha mais ou menos umas 200 pessoas. E hoje a gente vê que já não tem mais esse total de pessoas lá, no máximo umas 40, 50 pessoas. A nossa equipe esteve no local e conversou com alguns garimpeiros. Aqui a gente está na procura de ver se acha o ouro melhor, né? Para a gente mudar de vida. É a mesma coisa da loteria. Se você, de mil, você vai achar um que acerta e se dá bem na vida. Os outros não vão sobressair, não. Quem ficou está com bastante dificuldade em encontrar ouro. Isso aqui já era um garimpo antigo, como você está vendo aí, isso aqui já foi virado antigamente. Não tem... A gente está trabalhando em cima do rastro dos outros, para ver se a gente encontra alguma coisa. Mas não está fácil, não. Este é um dos pontos onde os garimpeiros estão tentando a sorte em busca do minério. Só que já estão há mais de cinco dias nesta área e ainda não encontraram ouro. Muitos já acabaram indo embora. Enquanto isso, a família de Ulisses acompanha as investigações à distância, a mais de 500 quilômetros de Castanheira. Segundo dizem, ele conseguiu encontrar mais ou menos um quilo de ouro. E de que adiantou? Ele não conseguiu deixar nada para os filhos e nem no seu interno a gente não conseguiu levar ele por falta de renda mesmo, né? De dinheiro. As irmãs de Ulisses esperam que a morte dele não fique impune. Para mim é muito difícil, porque eu queria muito achar dele vivo, sabe? A família espera que o que aconteceu com ele sirva de exemplo para quem abandona tudo em busca da fortuna. Ele não tinha uma qualidade de vida, não conseguiu deixar nada para os filhos e para a família. E acabou perdendo a vida com isso. Então, todo esse trabalho, todo esse esforço dele foi em vão, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto